E o Senac Acre anunciou o retorno das aulas presenciais para o dia 5 de julho de forma escalonada, obedecendo aos critérios sanitários exigidos e a capacidade de funcionamento. A prioridade serão as turmas que estão com cargo horário de atividades e práticas represadas. Põe na tela, balança. Uma sala de aula com cadeiras, mas sem alunos, não é uma sala de aula. Laboratórios muito bem equipados, modernos, mas há meses em silêncio. Prática por aqui faz tempo que não existe. Desde o início da pandemia, que os mais de 14 mil alunos, que normalmente estão matriculados nos cursos oferecidos pelo Senac, estão em casa. As aulas que foram possíveis eram realizadas na modalidade remota. Isso porque muitos cursos exigem prática. O que no formato online é impossível realizar. Resultado? Parou quase tudo. Agora, com o último anúncio da mudança de faixa, esse vazio está com os dias contado. É que os cursos que exigem atividade prática nessa escola, já tem data marcada para o retorno das atividades presenciais. 5 de julho, esse é o dia. De forma escalonada, os alunos dos cursos da área de saúde serão os primeiros a retornar. São esperados cerca de 300 estudantes nessa primeira etapa. A decisão foi tomada com base naquelas turmas que precisam de aulas práticas de laboratórios e de estágios. Mas tudo será feito com muita calma, responsabilidade e segurança. Quem garante isso é Abraão Maia, diretor de educação profissional do Senac Acre. Agora a gente está decidindo por conta dessa diminuição dos casos, número de mortes, essa mudança de faixa, que saiu da faixa vermelha direto para a faixa amarela. Então a gente está se sentindo um pouco mais seguro para colocar esses alunos nesses ambientes de prática, tanto internos quanto externos, através das parcerias com as unidades de saúde. O retorno é gradativo. Aos poucos, novos grupos serão autorizados a voltar para as salas de aula. E um cronograma de prioridades já está sendo elaborado. A gente deve estar abrindo matrículas nos próximos 60 dias para outras ofertas, na área de gestão, na área de informática. Tudo com muito cuidado. A gente tem que se precaver, porque infelizmente a pandemia ainda está aí. Então a gente não quer colocar os nossos alunos, os nossos profissionais, os nossos professores em risco. Então a gente quer voltar com segurança e mais de qualquer maneira continuar atendendo como nós sempre fizemos.